Fala aí galera de Buenas! Galera, seguinte, muito bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, dessa vez eu tô aqui com o carro do passe de novo, né galera? O Phantom Ares. Pra quem não viu, eu já fiz um vídeo mostrando só ele, tá pessoal? Falei da habilidade, eu mostrei no mapa novo que vai chegar pra gente. Então, eu vou poupar de falar do carro de novo pro vídeo não ficar extenso. E eu vou poupar de mostrar o mapa novo novamente, porque é um mapa que eu nem treinei e também eu já mostrei ele, beleza? Então, dessa vez eu tô aqui, pessoal, pra mostrar o carro do passe, né? Em mapas que nós temos, tá bom? Então, como essa conta aqui do Prince, ela não tem coroa, eu baixei sombras de replay do Rei da Pista com um tempo bem largo pra gente poder correr em paz, né? Uns replay bem demorados. E eu vou tá trazendo três mapas nossos do BR, que a gente já tem, que são mapas meta, né? Que caia aqui nos nossos campeonatinhos, pra gente ter uma noção se o carro é bom ou não é. Claro que eu vou pedir pra vocês descontarem os meus erros, porque eu estou jogando, gravando e falando. E o Phantom Ares, ele não é o meu carro que eu jogo, né galera? O carro que eu jogo, ele é bem superior, ele tem a distribuição mais apelona. Então, é diferente o controle, tá pessoal? Eu não fiquei jogando com o Phantom Ares, porque eu não tenho. E essa conta não é minha, né? Então, eu não vou ficar jogando na conta. Obviamente que não é minha, né pessoal? A conta aqui é do dono, ele que vai jogar na conta, né mano? Imagina, toda hora que ele tá jogando, eu derrubo ele, porque eu quero ficar jogando na conta dele. Não faz sentido, né pessoal? Então pessoal, eu vou criar aqui o primeiro mapa pra vocês. Acabei de logar pro jogo, tá pessoal? Então, desconta os erros. Foca no que o carro tá fazendo, beleza? Vocês vão tirar uma média, aí vocês descontam os erros, beleza? Vocês tentam adaptar de cabeça pra gameplay de vocês, Aí vocês vão ter uma base de quanto dá pra fazer nos mapas com o carro, tá bom? Lembrando aqui em Singapura, a mecânica é diferente, a curva rápida não é igual a do BR, o carro não. Pra vocês fazerem o mesmo tempo que vocês fazem no BR, mesmo com o carro pior, é mais difícil aqui. Você pode tá jogando com o carro melhor, que é difícil colocar o tempo que vocês fazem no BR com o carro pior. Eu já sou a prova disso, que com o Downbreaker, jogando 40 minutos, eu peguei 1.36 no Portão do Dragão. Aqui é difícil colocar em 36, mano, mesmo com os carros bons, mano. Porque por causa da curva rápida, por causa da mecânica, você tem que entrar certinho o ângulo da curva no BR e dá pra dar uma roubada, né pessoal? Então, bora lá. Bom, galera, eu tô aqui no Portão, eu tô com o Pet do Leão. Ele é mais ou menos equivalente a uma Pantera, tá? Ele dura 30 segundos também e tal. Só que ele dá um pouquinho de nitro na saída, tá? Então, considera que vocês estão com a Pantera, tá? Nossa, mano, ele é muito leve, galera. Nossa senhora, peraí. Nossa, ele vira muito, ele vira muito, galera. É que naquele mapa novo, como a gente não joga nele, não conhece o mapa novo também, a gente não tem noção, né mano, do carro. Porque a gente também não sabe o traçado do mapa, eita, escorreguei. Mas aqui jogando no mapa que a gente já tem, mano, já dá pra ver que o carro ele vira muito, mano. Para de pipocar gravando, Speed Drifters. Eu vou ver se eu rejogo esse mapa aqui, mano. Pra ver se eu não bato. Tentar acertar mais perto aqui. Ah, mano, o que que... Eu não sei o que que acontece, mano, com o meu celular, velho. Eu não sei se é o celular, velho. Eu aperto ali no nitro e ele compra só o minibust, velho. Parece que eu não apertei o nitro, velho. Eu só devo estar errando o lugar de botão do nitro, não é possível, mano. É, eu fiz muito perto da curva, não deu não. Eu vou rejogar, tá, galera? Porque vamos considerar que essa é a primeira vez com o carro em mapa que a gente tem, né, mano? Porque, como eu falei, eu joguei diretão no mapa que a gente nem tem ainda e que eu nem sei traçado, mano. Então não deu pra medir o carro. É, fumou mal aqui. É, mas vamos tentar ir um pouco mais. Ele não deu nem tempo da restart dentro da corrida. Foi muito rápido dessa vez. Mas eu vou repetir o mapa, galera. Pra ver se a gente vai melhor. Eu vou até tirar o patch, mano, que eu acho que o patch tá me atrapalhando um pouco, mano. Na moral, sério mesmo. Porque ele tá fazendo o carro ir rápido, mano. E o frame tá meio bugado. Então eu vou tirar o patch aqui, mano. Cadê? Onde que eu tiro o patch mesmo? É patches. Aí vamos pegar aqui. Eita, abre, filho. Que lerdeza, hein. Tá aqui, non. Beleza, sem patch. Vamos, é, vamos deixar sem patch aqui. Pra ver se o carro cru vai dar um resultado melhor aqui, tá? Cadê? Desafios e gravações. Aqui, ó. A sombra que eu baixei do rei da pista. Beleza. Agora sim, vamos tentar ir bem. Agora vamos tentar sem o patch, né, pessoal. Pra ver se... Se a gente vai se atrapalhar menos. Ó, já me atrapalhei menos aqui. É, eu vou ter que segurar um pouco o carro, tá, galera? Tá realmente feio pra jogar aqui. Celular não tá tancando, não. Só tanca sem gravar. Quando tá gravando aí, ele fica uma merda... Nossa senhora, escorregui demais, mano. Ó, não chegou a entrar curva rápida ali, mano. Aí, o ruim do Singapur é esse, mano. Ou você faz a curva no ângulo certo, filho. Ou você vai escorregar pra sempre. Espero que no BR não... Não fique tão ruim assim a curva rápida, galera. Com essa atualização. Ai, velho. Bati ali, mano. E o bom é que o Prince nem liberou esse EU ainda, então... Não tem nenhum tipo de auxílio no carro mesmo, tá ligado? Então vai ser o carro... Do jeito que vai chegar pra gente mesmo. Ó, se a gente não tivesse parado ali, dava um em 39, hein, galera. Não deu ruim não, galera. Vamos contar um em 39 aí, vocês que manjam mais aí dos tempos, galera. Pelo tempo que eu fiquei enguiçado naquela curva ali, dava um em 39, né, mano? Que eu enguiçei ainda, tive que retomar, dava um em 39. Então eu vou pular pro próximo mapa aqui, pra gente poder fazer o vídeo logo, tá? Então só bora! Agora tentar uma cidadezinha 11, né, galera? Pra ver se a gente consegue ir bem. Lembrando que eu também tô sem o pet, né, galera? Cês tão podendo ver aí. Eita! Ele joga bem pro lado a curva L. É, também é a primeira velocidade de uso com esse carro, hein, galera? Não esperem maravilhas. Ainda não sei o ponto de desaceleração do carro, nada. Então eu tô jogando aqui, é, num safezão, mano. Tô jogando aqui, tentando achar o ponto de desaceleração dele já. Ah, escorregou um pouco pro lado. Ele quis lançar um deslizante meio estranho ali. Quase, quase bate. Ai, meu Deus. Olha isso, mano. Esse deslizante do nada, velho. Eu detesto. Isso é um bug tão chato, mano. Cê quer dar superior, ele faz um deslizante, mano. Esse, mano, esse bug tira qualquer jogador do sério, mano. Qualquer jogador do sério. Que eu já perdi de recorde por causa disso aqui, velho. Vamos rejogar também, tá, pessoal? Primeira vez pra sentir, segunda vez pra tentar ir melhor. Aí na segunda vez eu vou ficar um pouco mais concentrado aqui sem conversar. Enquanto isso dá pra ir falando, de boa. Já caguei o mapa mesmo. Mas ele é um carro que desacelera rápido, hein, galera. Olha, ele desacelera rápido. Cês tão vendo as puxadas que eu tenho que dar no freio. E se eu passar muito da curva, ele... Ele não encosta nela não, ele vai embora. Ó, desacelera muito rápido. Então ele não é um carro muito bom assim pra cidade 11. Pode até ser que depois que acostumar com ele, né, vocês consigam fazer um tempo legal. Mas aqui de primeira partida eu não achei ele tão adequado. Já tenta dar um restart aqui. Boa, consegui. Vamos ver se o carro não vai sair flicando, que é o primeiro restart que o carro sai flicando, né, galera. Espero que ele não fique flicando. Ah, tá flicando, tá flicando. Beleza, agora vai de boa, mano. É assim, mano. Se você der restart pouco antes de voltar pro lobby, ele fica flicando. Agora vai de boa. Agora concentrar aqui um pouquinho. Puxei antes, quase que a gente bate. Puxei antes, quase que a gente bate. Eita. Ixi, tem que dominar esses três dedos dele, mano. Ai, meu Deus, calculei errado. E o medo de sair o deslizante, mas em compensação bati em tudo. Porque eu puxei antes. Ah, não. Bom, galera. Vamos tentar aqui mais concentrado pra ver se a gente vai melhor, tá? Se vendo aqui, tá... Tá um desgrama gravar o Speed aqui com esse celular morrendo pra gravar, velho. O bagulho tem um gravador de tela dele impróprio e morre pra gravar o jogo. Nunca vi isso, mano. Vou ter que ficar dando uns tapinha no freio, galera. Porque esse carro desacelera muito. Eu não quero bater nas curvas, não. Nossa senhora, quase. Tentar não escorregar. Tentar não dá, mano. Aqui não existe superior com curva rápida, tá? Vai fazer isso aqui é a mesma coisa de nada. Bati aqui, meu Deus. Pelo menos eu não saio superior aqui. Mas a gente bateu lá, hein? Então a gente perdeu pelo menos um segundo. Cara, esse carro me desacelera rápido. Hum, angulei errado. Danado. Ai. Não deu, não deu muito certo. Queria evitar de escorregar e escorreguei. Porque eu errei o ângulo. Ah, meu Deus do céu, velho. Nossa, fomos mal, hein, galera. Perdemos aqui de boa. Três segundos, mano. Então vamos descontar três segundos. Dava pra ter feito em dois e seis aqui. Jogando cagado. Claro, né? Que se a gente pegar pra jogar quietinho, concentrado e acostumado com o carro. Vai dar pra colocar tempo menor. Mas vamos pro próximo... Pra próxima pista, né? Falar mapa, mas também é mapa, dá no mesmo. E a gente encerra o vídeo por aqui com três mapas, beleza? Então, só bora. Estamos aqui em Paris, que é um mapa só de ida. E vamos ver, né, galera? Vamos ver como que ele vai lidar com esse mapa aqui. WCW Árvore. Vamos de novo. Mano, é um WCW Árvore ali. Eita, larguei errado. Danado. Eita. Eita, afastei. Beleza, mas eu não perdi a extensão. E como eu sou um jogador mais ou menos, mano, é bom que vocês que são bons conseguem saber mais ou menos o tempo que vocês tiraria no mapa. Eita, quase. Boa. Não deu pra estender, galera. Queria ter estendido. Ah, apertei um mini boost antes, mano. Droga, tem que ser na gambiarra aqui, velho. Merda, cai fora do negócio ali, mano. Nossa, péssimo, 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 mano. Cê é louco, velho. Ficar jogando esses mapas assim só de ida é complicado, mano. Ainda mais gravando, mano. Nossa, eu vou tentar fazer de novo o mapa. E aí a gente vê se sai melhor. Se não sai melhor também, foda-se, mano. Aí cês imaginam quanto tempo que cês iam fazer. Ó, já tô até com a sombra aqui, ó. As sombras que eu baixei do rei da pista pra poder tá jogando. E vamos tentar só mais uma, né, galera. Porque senão o vídeo vai ficar cumprido. E essa é a minha ideia do vídeo. É um vídeo um pouco... É, eu sei que já vai ficar cumprido um pouco, né. Mas... Não é pra fazer vídeo de 40 minutos, uma hora. Ó, nem vou puxar o violente mesmo. Nossa, então passa um reto da curva aqui. Essas descida engana demais, mano. Deu errado. Eita, último restart que eu vou dar aqui, mano. Último restart, mano. Quando cê começa a errar o traço lá atrás, mano, é... Cê vai errar o mapa todo, velho. Se cê já começa em... Errado, mano. Cê já erra tudo, mano. Ah, velho, não. Agora, assim, é o último restart, mano. Mano, o celular tá dando umas flicadas aqui, velho. Que bagulho bosta, velho. Paga dois mil reais um celular que eu não aguento atancar uma gravação, velho. Que que é isso, mano? Ué, eu vou ignorar aquele CW. Nossa, ficou bonito o ping aqui. Não sei se vocês perceberam, mas o carro, ele deu uma leve teleportada por causa do ping. Ainda bem que foi numa reta, hein, mano. É, não tá dando pra estender, não. Não sei se vocês terem certo, pelo menos, né, galera? Quase, mano. Ai, droga. Arrastamos, mano. É, dá pra fazer tranquilamente menos de 1,30 aqui, é claro, né, mano? Dá pra fazer de boa uns 1,27, 1,26, se pá. Mas aí eu ia ter que ficar treinando com o carro, mano. E aí não dá não, mano. Né, porque eu falei, a conta não é minha, né, mano? Eu não vou ficar tirando a conta do cara, né, velho? Coisa feia isso. Então, galera, o carro é esse. É um carro bom, só que eu não consegui tão bem, né, galera? Porque eu tô gravando aqui a tela, mano. É difícil, mano, jogar falando, velho. Nossa senhora. Eu faço isso por um tempão, mas ainda assim é muito difícil, galera. Você desvia o foco, sabe? Você fica preocupado se você tá falando bem, se você tá falando muito rápido, se você tá falando perto, né, pro seu áudio ficar bom na gravação. Então você tira o foco da gameplay também, né, pessoal? Porque se eu abaixar muito a cabeça, mano, o meu áudio pega pra baixo do microfone que eu gravo. Então aí o áudio fica ruim, tá ligado? Então toda hora eu tenho que ficar me mexendo. Então é meio ruim me jogar falando, galera. Mas enfim, é um carro bom, é um carro que escorrega de três dedos, mano. Vai demorar um pouquinho em acostumar com ele. Pelo menos eu vou um pouquinho. Mas é um carro bom de drift avançado, só que ele desacelera buscando a curva. Na hora que você joga pra curva ele dá uma desacelerada. Nossa, você sente que o carro, sabe? O carro vai morrer, mano. Se é uma curva U grande, você tem que jogar ela lá na frente, mano. Então se esse for o único carro que você vai ter, você vai sofrer um pouco pra pegar mapa tipo a cidade 11, mano, que as curvinhas são maiores. Agora se você tiver a opção de carro, mano, aí beleza. Ainda mais se eles trouxerem o sistema de ranqueada, que você bane o mapa e depois escolhe o carro. Aí você já vê que o mapa não é adequado pra esse carro aqui. Aí você já coloca um carro que é mais molinho, sei lá. Coloca um hacker pra cidade 11, entendeu? Aí você joga melhor. Agora se você ficar continuando jogando qualquer mapa com esse carro, por causa da ranqueada que não dá pra escolher, se começar a cair mapa de curva larga, mano do céu. Vai sofrer um pouquinho, mano. Pelo menos até acostumar. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Vale a pena comprar esse carro no passe? É claro, mano. Pô, é o melhor carro de passe que já veio. Entendeu? Ele vai ser o melhor carro. Então vale a pena. Claro que vale a pena. Eu vou comprar? Eu vou comprar. Então, eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Deixa o like e fui. E aí